Música E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Spock Games Trazendo para vocês Mais um vídeo da série de batalhas Skywars, Megamente Versus Aí Minions, comecem Bá, 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 bá Bá, 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 bá Cara, tudo desalinhado, velho Meu malvado favorito, Arquim, galera Galera, nesse Nesse ritmo já insano Que começamos, não se esqueça de ir embaixo E agora, xabal no like Daquela explosão, aquele tapa Que todo mundo sabe, mano Oi? Authentic Só para avisar aqui o tema sugerido Pela Natália Lima Valeu, Natália Lima Só para falar do último episódio Que a galera achou que o Toddynho estava de hack Mas não, galera Era um kit escolhido Então deixa eu explicar Galera Eu fiz a seguinte estratégia Eu ia de vida extra E o Jabuti e o Toddynho Ia de Slayer Entendeu? Slayer, quando você mata um Você ganha bônus de força dois Isso aí Mas se a galera quiser assistir Vai lá, assista o último vídeo Que é mais emocionante E é isso, galera E uma coisinha, galera A minha visão Tá lá no vídeo do TT Aí embaixo E a visão do TT Desse azulzinho Tá aqui embaixo No meu vídeo Então confere as duas visões Deixa o like nas duas E vamos nessa, maluco Vai E bom, pessoal Vai começar aqui Mais outra partida De Sky Wars Criado Mano, deixa eu pegar As coisas básicas aqui Minha Eu nem vou pegar Esse livro de objetivo Porque eu já fiz o objetivo Da última vez E me dei mal, velho A gente deu mal É verdade Cara, ó Pro minifiche Já pode ir antes do tempo, né Então, Naufax Faz o seguinte Você que tá do meu lado Vem pra minha ilha Ok E Pedrinho vai em direção Ao outro minifiche Do seu lado Tranquilo? Ok, ok, ok Eu só acho que o Metromain Podia voar, hein, mano Devia poder voar Essa é sacanagem Ô, Metromain Você tem quantos metros, velho? Eu queria saber tanto assim, mano Depende De altura ou de comprimento Ô, Loco Ô, Metro Quantos metros você acha Que tem de comprimento No... Ah, tá Tentei fazer uma piada Não deu certo Desculpa Sorry Caralho Eu vou reto aqui Sorry Será não? Ó, falta pouco Pra poder ir pro fiche Verdade, cara Vou te ajudar aqui ainda, ó Ó, ó, ó Ajuda Nossa, aqui Agora eu vou continuar Ponte pra lá Vai, boa, boa, boa Beleza Peraí, play Aí, ó Aqui tem Golden Apple Peguei mais bloco E tem água também Pedrinho Lava também Lava importante Como é que tá? Eu não gosto de pegar Não Nossa, eu quase dropei minha espada Fui colocar minha espada no ruim E quase dropei ela, velho Cuidado, autêntico Uh Tá, tem que esperar alguns segundos ainda Pra poder ir pro meio No fax Come aí Come alguma coisa Relaxa Pedrinho, pegou lá Já pode, já pode Já pode ir pro meio Me cobre, me cobre Vai, vai, vai No fax Pode ir, velho Eu tô cobrindo Quer cobertura de morango De que, velho? Queijo, caraca Acabou o bloco Deixa eu trocar o slot aqui Tô indo, tô indo A minha sua cobertura é de queijo no sorvete? Nossa, que delícia Vai Cadê os caras? Cadê os caras? Não tô vendo eles não Também não tô não, cara Opa É só no meio Cuidado, cuidado Volta, pente Volta, volta, volta Voltei, voltei, voltei Sou eu Sou eu Ah, que susto, velho Que susto Ai, corre, mano Nossa Ai, ai, caraca Boa, pera Que eu tô pegando fogo, mano Tô pegando fogo, bicho Pera aí Ó, teu todinho tá ali, mano Nossa Ai, caraca Ai, então vou morrer, mano Caraca Corre não Ó, flechada tá arrancando O que morreu ali? Tadinho morreu É boa, velho Já fomos dois Pega aí Pega o meio Caraca, vai, vai, vai Peguei tudo aqui, mano Ei, Nerper, bora rushar neles Calma, calma, mano Calma Segura as pontas, velho Ai, caraca, velho Os caras Tão com problema calça Ah Não fala que você tá trocando Mano, eu tenho 25 flechas, velho Caraca Nossa Toma, mano Calma, calma, calma Caraca Que o tiroteio tá insano aqui Toma, Nofaxo Dropei 11, velho Boa Ei, picareta Acabei de pegar uma picareta de ferro, mano Nossa Cara, eu só vejo o tiro voando, velho Vai, vai Tô metralhando a gente Nofaxo, é o seguinte Põe a sua lava em cima E joga flecha de fogo neles, velho É mais vantagem, cara Nossa, verdade, mano Ai, caraca Tomando tiro Corre, mano Cuidado, cuidado Não morre Tá rolando tiro Aqui, ó Olha a estratégia, mano Essa daqui Licença, Pedro Ó, flecha de fogo Vai Não foi Ali, ó Cadê os caras? Ali, o Tadinho Tá saindo Olha lá Nossa Cara, não pegou nele, velho Deixa eu pular pro outro lado Gente, todo mundo junto comigo Agora Aqui, dentro de mim Agora, é sério É sério É sério Vem, vem, vem Vai, Pedro Dropa, dropa Uh, ficamos encantados, velho Eu tô pegando, calma Vai aí, ó Espada, 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 espada Tá, calma Tá, calma Eu preciso de stick Eu vou fazer stick Vou fazer espada aqui Tá, tranquilo Eu tô pegando todos os diamantes Vai dar pra fazer, velho É, dá pra fazer Você tem algum diamante aí com vocês, velho? Ó, eu tenho um diamante Um diamante e um monte stick, ó Faz aí pra você Eu tenho seis Cadê a crafting table, velho? Tá aqui, ó Do lado da lava Olha, tem mais ponto de experiência aqui Vamos encantar, mano Nossa senhora Cuidado aí Cuidado, velho Toma no fax Pega ponto de experiência Ah, ok Ó, toma aqui, ó Maçã Me droga Toma uma maçã pra mim, hein Aí Aqui, ó Toma uma espada Uma espada pra cada um, velho Tô, ó Espada Já tenho, já tenho Ah, aí eu fiz uma Ah, mas de qualquer forma Não ia dar pra fazer Nossa, tenho duas espadas Boa, boa Esse aqui é autêntico Desce reto aqui, ó Lembra no último vídeo? Aqui, ó Desce aqui reto É, é verdade Tem um baú aqui, mano Nossa, quanto iron, velho Eu tenho XP mesmo Vai, fica Peguei oito irons, mano Vou fazer um peitoral novo pra mim Caraca, toma cuidado Pra eu não pegar flecha de fogo Cuidado, velho Que os caras tão atirando, filho Faz calça, se der Eu vou fazer uma Não, vou fazer um peitoral pra mim Calça vale a pena Ah, já tem calça Ah, já tem calça Lambeu Não, faz calça pro Nofax O Nofax também precisa de proteção Ah, é verdade, Nono Eu vou fazer aqui uma pra você Eu tô pelado Eu tô sem calça, meu Deus Pô, investe no fax Coloca calça Eu pego Ó, o Metromin Meu Deus O Metromin tá mostrando suas partes Métricas Métricas Ô, louco Aqui, ó Tem uma mesa de encantamento aqui, Nofax Vem cá encantar, velho Não tem XP Não peguei nada Nada, velho Caraca, mano Nada, nada, nada Ó, peguei Sharpness 1 na espada Deixa eu ver o que dá pra pegar nesse daqui Ah, Sharpness 1 também Não, não cai aqui, não Nofax, salva a gente Não, Nofax salva Nofax salva Salva a gente, pô, bom, velho Quebra aqui os blocos, velho Ah, valeu Ah, colocou água Uh, vai criado Respira aí Ah Ó, vou encantar meu capacete com Ah, o Aqua Infinity Ender Pearl, ó Toma aí, mano Cadê, cadê tu, autêntico? Tô aqui embaixo, mano Só me entregar Tropei uma Ender Pearl Nossa, mano Meus encantamentos bosta, velho Você pegou Aonde você droppou, Pedro? Não peguei nada aqui, não Não, não, não Calma, calma Não dropei ainda Vai Tem uma pro Nofax também? Ou só essas duas? Acho que eu matei Acho que eu matei Será? Acredito Não, matou não Ó, Nofax Eu vou tacar Ender Pearl E vou pra cima deles, hein, velho E eu? Eu vou ficar aqui sozinho? Mano, Metroman Vamos, Pedrinho Vem comigo, velho Vai Foi, foi, foi Não, filho Ai, caraca Não, não, não Não, não Nossa Ai, caraca Mata o Todinho Mata o Todinho Nossa, meu Deus Ai, caraca, velho Eu morri, mano Morri Nossa, beleza Volta, volta, volta Volta pro meio Volta pro meio Volta pro meio Eu matei acho que um, velho Só sobrou o Spock, né, velho Spock e o Todinho Tá, vai, vai Pra cima deles Pra cima dele, galão Voga Nofax, vem aqui, ó Tá aqui encantamento em você, mano Ah, peguei meio, XP Cadê? Os caras tão escondidos lá dentro, ó Vamos fazer aqui a ponte comigo, ó Vem, vem, vem Ponte 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 Vem, vem, vem Ponte Ponte Vocês tem bloco, velho Cuidado, não Não faz isso Faz isso não Você vai cair, mano Tô sem água Boa Flecha de fogo Nossa, você vai matar Vai matar, vai matar, vai matar Eles, velho Eu vou colocar água aqui, mano Nossa Nossa forma de Ai, caraca, caraca, caraca Vem Vem, nofax Sobe aí, velho Bora, 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 bora Onde você arrumou, Luffy? Mano, eu peguei dentro de um negócio ali Da lista de objetivo Vai Cara Vocês querem algo Aqui, eu tomo um bloco pra ir continuando a ponte, velho Façam isso por mim, criados Eu continuo Trabalhem Vai fazendo, Pedrinho Vai, 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 vai Ai, que medo Eu tenho medo dessas coisas Boa, mano Boa, boa Nossa, que MLG Eu peguei no inventário o MLG Nossa, autêntico Você não tem ideia do que eu fiz Meu Deus do céu, Berg Boa, mano Vai pra cima deles que eu tô tacando flecha aqui Nossa, cara Cuidado, cuidado Vou jogar flecha também Vai montando, Pedrinho Calma, calma, mano Opa, boa Deixa que eu faça a ponte Eu tô Eu tenho vida extra ainda Deixa que eu faça a ponte Nossa, boa, mano Flecha de fogo nos caras Vai Não, meu fax Volta, volta Volta, pula na água Pula na água, meu fax Não aparece na frente Não aparece na frente Eu vou ficar atirando neles Ó, eu taquei flecha Boa Como é que você tá pegando flecha de fogo, Pedro? Você encantou o arco? É Não, eu tô encantado já Eu peguei um encantado Ah, boa Ó, eu tô tacando aqui no todinho, velho Ok Deixa ele botar a cara Deixa eu Eu ia fazer Eu ia fazer a ponte Vai, faz Vai, vai, faz Vai no fax Continua, continua, mano Me avisa se os caras vêm pular Tá, não, tá tranquilo Flecha Ó, o Spock Volta, volta, volta Nossa, vai, 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 mano Eu tô segurando eles daqui, ó Acertei outra flecha no Spock Ó, vou acertar outra no todinho Não dá, mano Vai, vai, vai Pra cima deles Galão da massa Vai, corre Calma, calma, calma Não vai, não vai Não vem, não vem Volta, volta, volta Volta você Voltei, voltei Ó, eles Eu acho que eles já te viram aí, Pedro Calma, mano Eu tô indo pra cima Ó, eu vou fazendo a ponte maior aqui, no fax Pra gente ter uma Ó Uma zona de trabalho O negócio aqui Tá estratégico Errei Pode trabalhar e relaxar, mano Cuidado, cuidado, Pedrinho Nossa, mano Pra cima, pra cima Nossa, o todinho se matou, mano Ai, caraca Matamos Matei Não, mano EG EG Ai, ai, queimos E Tia, só tem mais uma vida Vai, 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 vai Nofacto O Nofacto O Nofacto, tá tudo bem com você, cara? Tô, tô vivo, filho Mas bem, cara Tá tudo mesmo, velho? Tá tudo bem, mano Mardito Ai, ai Quer dar mãe? Pera, cadê o arco do... Será que o arco tá aqui, mano? Não, não, não Eu morri direto Ah Direto faleci Faleci O Nofacto Tem outras maneiras, gente Ruxa autêntica Ruxa autêntica Vai, vai, vai Que nem louco, mano Sobe uma torrezinha Ai, caraca, velho Pera, pera, nofacto Mano Olha só Vem, vem Tô te esperando aqui Tô subindo, tô subindo Ah Sobe Pro lado Ai, caraca Ai, mano Calma, não, não, não Safado, safado Nossa, minha vida, velho Você é muito safado, cara Pior que eu não entendi Ai, caraca Agora eu te... Então vai, ó Só nas flechadas, hein, mano Ai, caraca Ah, velho Vai ficar se escondendo Vem logo Acabou as flechas, filho Acabou Ó, sobe Luta pvp justo Sobe em cima da ponte Lá a gente faz o final Vai, cara Você vai atirar em mim, seu filho da mãe Não vou não, velho É sério Você vai atirar em mim Tô te esperando aqui em cima Vem, nofax Vai, pvp Não, você tá vindo pra cima Desce aqui e pula aqui embaixo Tá bom Então agora não tem regra De pvp justo, não Ai, caraca Nossa Demorou, então Não, mentira Mentira, cara Vem Você ficou com conta de vida, cara Três Três Nossa Mas, galera Bom Esse daí foi então Mais um Sky Wars temático Se vocês tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Lembre-se que tudo é brincadeira E é isso Valeu E fui Tchau Valeu Valeu Tchau.